Ô César, você viu a nova treta aí entre os bolsonaros também? Agora tem a treta dos bolsonaros pra decidir quem é que vai ficar com o cargo de prefeito do Rio de Janeiro no ano que vem, eleição municipal tá aí, né? Bolsonaro barra a candidatura de Braga Neto à prefeitura do Rio, diz o jornal. Você viu essa história? Como que ela ocorreu, de fato? Não vi, mano. Qual foi essa treta aí? A treta foi a seguinte, o PL tava fazendo uma reunião no Rio de Janeiro, o Braga Neto tava ali pleiteando disputar a prefeitura do Rio em 2024, ele acredita que pode vencer. E aí o Bolsonaro entrou em chamada de vídeo, tá? Ele entrou em chamada de vídeo durante a reunião, falando, não, 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 parou, parou, parou. Parou, parou, parou. A vaga é do Flávio. E o Braga Neto disputando, não. A vaga é do Flávio. E em última instância, a vaga é minha. Porque ele ainda pretende voltar para o Brasil e se ele não ficar inelegível, o que que pode acontecer? Ele vai tentar a prefeitura do Rio de Janeiro, caso o Flávio não se disponha a tentar, porque o Flávio ele tá todo enrolado com a justiça, ainda teria mais dois anos no Senado, poderia disputar de novo, talvez até ganhasse, talvez até ganhasse. E ele entrou, cara, no meio da reunião, assim, de supetão, desautorizando o Braga Neto a tentar a vaga na prefeitura do Rio. E o Braga Neto, será que o Braga Neto teria alguma chance, mano? É uma pergunta legítima aqui, tá? Não sei. Enfim, o Braga Neto, não sei o quanto ele tem, teria chance aí de se eleger efetivamente, mas sei, mano. Se esse é o caso, o Flávio já parece que pode ter mais chance, né? O Rio de Janeiro, infelizmente, tem um histórico cabuloso aí. Não sei o que que você acha, mano. Se o Braga Neto teria chance, os caras estão falando do Datenão aqui em São Paulo, né, mano? Não sei se... Tem história. É, tem a história de Datena sair pra candidato à prefeitura de São Paulo pelo PDT, já tá afiliado no PDT com o Datena. Foda mesmo, hein, mano? É. Foda, hein? Caralho, o PDT, cara, é isso que a gente tava falando anteriormente, né? Que puta treta que o PDT foi esquio. O que que virou o PDT, meu mano? Que caraca, velho. Não, o que que virou, né? E ainda por cima... E nisso aqui eu não tenho tanto medo, não, tá? Não tenho tanto medo porque o Datena sempre anuncia a candidatura dele e depois ele retira. Por que ele faz as contas ali do quanto ele ganha na TV e o quanto ele vai ganhar como prefeito? E a dor de cabeça que é, porque é uma dor de cabeça. Se fosse pra ele tentar alguma coisa, tentava o Senado, que é muito mais sossegado. Prefeitura de São Paulo é uma dor de cabeça. Chega essa época de chuva, tem que ir lá no Jardim Pantanal ver alagamento. É embaçado, prefeitura de São Paulo. Você vai ter que pisar em ecoponto, visitar o bairro da extrema zona sul, que teve enchente, teve não sei o quê, problema de terminal de busão, entendeu? Isso aí é pra quem gosta de colocar pé no barro, mano. Prefeitura é pra quem gosta de colocar pé no barro. O Datena colocou o pé no barro lá em Ubatuba, você viu no que deu, ele ficou atolado. Caiu, caiu de calça, calça skinny, Datena de calça skinny, caiu. E com jaqueta da Tommy Hilfiger, se eu não me engano, da Polo, não sei, caiu no meio da lama. Não dá muito certo que o Datena colocar o pé na lama, né? Não vai dar muito certo. E no caso lá do Rio de Janeiro, teve uma pesquisa aí da Paraná Pesquisa, mostrando que apesar de estarem ventilando os nomes de Flávio Bolsonaro, Braga Neto ainda nem foi testado, tá? Isso aí é uma loucura da cabeça do próprio Braga Neto. O Eduardo Paes ainda mantém a liderança com uma certa folga, 35,5%. O Flávio tem 22,1%. Já quando você mostra em uma projeção contra o Romário, é pior ainda pro Romário. Ele fica com 14%, enquanto o Eduardo Paes pontua 34,4%. Então, por enquanto, o nome mais forte pra disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro continua sendo Eduardo Paes, que a gente sempre fala aqui, dos males o menos pior, né? Dos males o menos pior. Já em São Paulo, o Datena sempre fala, né? O nome dele, parte bem, mas o Celso Russomano também sempre partia bem e acabava morrendo na praia. Mas o Boulos, no momento, lidera. E o nosso prefeito fantasma aqui, que ninguém sabe o nome, já fizeram uma pesquisa, ninguém sabe o nome do prefeito de São Paulo, ele não tem muita chance, não. E também, ele não tem capital político, as pessoas não conhecem. Ele herdou o mandato do Bruno Covas, que morreu no quarto mês da vitória dele, quatro meses depois de vencer. Então, ainda no momento, o Boulos está liderando aqui. E o Datena, não sei se foi testado, vamos ver nas próximas pesquisas. Cara, eu acho que, não sei, de repente é importante ter... Pô, já imaginou o Boulos na Prefeitura de São Paulo? Orçamento participativo, uma série de coisas. Seria muito foda isso aí, né, mano? E é mais difícil. Com o Chapa só à esquerda, é mais difícil de levar isso aí. Sem dúvida, se você começa a fazer algum tipo de aliança, como foi Lula e Geraldo Alckmin, por exemplo, as chances aumentam substancialmente, né? Mas, por outro lado, tem toda uma questão aí que você passa a ter uma visão muito mais neoliberal, você passa a ter que fazer uma série de concessões que você não teria que fazer se você tivesse uma chapa única, entendeu? Eu não sei, mano. Depois, eu pedi uns superchats aí e é o dele para a galera me dizer o que o chat sente dessa parada do Boulos e da Tabata. Fala tu aí, como é que você sente essa questão? Comentei isso na semana passada e o que eu falei foi o seguinte, a gente fala, né, de chapas mais à esquerda, mas lembrei, né, que a própria Erundina já disputou a prefeitura aqui de São Paulo com o Michel Temer na vice, o Michel Temer que depois foi vice da Dilma, o próprio vice do Lula é o Alckmin, né? A gente não pode esquecer isso. O próprio vice do Lula é o Alckmin. E aí vai depender muito do que vai ser o acordo, né, do pessoal com o PSB aqui em São Paulo. Porque o PT provavelmente não vai lançar nome próprio. Foi um fiasco o Gilmar Tato na última eleição, o cara perder para o Mamãe Falei, brother. Sabe? O PT tem a história que tem em São Paulo. Foi um partido fundado aqui. Um partido que, no fim das contas, fez o maior número de cadeiras na Câmara, mas não conseguiu fazer com que o prefeito deles, né, tivesse ali uma votação expressiva. Ficou abaixo da votação do Mamãe Falei, que é um meme, entre aspas, digamos assim, né? Então, acredito que não é a chapa que eu considero a melhor, não é a formação de chapa que eu considero melhor, mas se for esse o nome com possibilidade de ganhar da direita no ano que vem, eu dou o meu apoio, aquele apoio crítico, né, falando, ó, meu apoio é para o Boulos, nem tanto para a Tabata. É, duas coisas. Eu concordo contigo, o Mamãe Falei, ele é um meme ambulante, mas ele é um meme ambulante que surfou bem na onda do antipetismo, na onda do bolsonarismo, né? Agora, para 2024, como eu vejo que estou enganado, eu acho que o cenário já é bastante diferente. E o que me preocupa da Tabata é que ela representa os interesses do Lehmann, né, cara? Ela é uma cria do Jorge Paulo Lehmann, entendeu? Então, eu não acho que a questão é partidária, não me incomoda tanto o partido dela, mas principalmente a escola de uma raiz muito neoliberal e que vai errar de que haja contradição, né, mano? Sim. Para conciliar MTST e Fundação Lehmann na mesma parada, meu irmão, está entendendo o que eu estou te falando? Então, eu entendo, é um pouco, um pouco não, bastante complicado de conciliar, conciliar a Tabata com o Bolos. É bastante difícil de conciliar, mas eu não sei se isso representa aí uma maneira da Tabata dar uns passinhos para a esquerda ou se é o Bolos que está dando uns passinhos à direita também. Esse é o questionamento. Sim, vai ter que fazer concessões. O fato é esse, entendeu? Para assumir São Paulo, é a mesma dinâmica que se aplicou. Não estou dizendo necessariamente que eu apoio esse lance com a Tabata, mas algum nível de concessão você vai ter que fazer. Assim como, por exemplo, o Lula teve que fazer a concessão de botar o Geraldo Alckmin, que era algo que em março do ano passado a gente, o campo democrático, progressista, estava totalmente contra isso aí. E aí a ideia foi amadurecendo. A gente percebeu que para derrotar o Jair Bolsonaro na urna seria um passo importante, foi, tá ligado? Então, pode ser que siga essa mesma dinâmica aí ano que vem.